Judson Wheeler, Fundy Venter, era um evangelista bondoso, gentil e hospitaleiro. Sua casa em Tampa, na Flórida, estava sempre aberta para os encontros regados à música. Mas, embora fosse reconhecidamente um homem religioso, a história de Fundy Venter começa em um ambiente secular. Sua paixão pelo desenho e pela pintura e sua determinação em aprendê-los o fez entrar no setor acadêmico. Assumindo o cargo de Supervisor de Arte em uma escola pública da Pensilvânia, viveu durante anos a indecisão de qual caminho seguir. De um lado, a paixão pela arte o envolvia no meio artístico. Do outro, o hábito de aconselhar pessoas na igreja, o encorajava a se dedicar à propagação do Evangelho. O fim desta dúvida deu início a uma nova vida com Deus. Fundy Venter exercitou sua fé e descobriu um novo talento, o de escrever hinos. Este brotou de sua alma. Tudo a Cristo a ti entrego. É um registro de sua vida. O antes e depois de se entregar verdadeiramente a Deus. Fundy Venter viajou por muitos países, levando o Evangelho para muitas pessoas e construindo muitas amizades. Winfield Scott Whedon foi, além de amigo, um parceiro musical. Juntos deram vida a Tudo a Cristo a ti entrego. E muitos outros hinos. A vida do tradutor deste hino é também um relato de uma vida íntima com Deus. Nascido na Polônia e de família judaica, Salomão Ginsberg vai para Londres. E na capital inglesa, ouve pela primeira vez o Evangelho e a ele se rende com amor. Após sua conversão, é expulso por um integrante da família, passando a conviver entre os irmãos, até chegar no Brasil, onde vive intensamente sua vida missional. Por anunciar a palavra, Ginsberg é preso. Mas o amor de Deus o livrou de todas as perseguições e até da morte, quando por pouco não embarcou em uma viagem no mais moderno transatlântico da época, o Titanic, que naufragou horas depois. Salomão Ginsberg faleceu em 31 de março de 1927, na cidade de São Paulo. Fundy Venter, o autor de Tudo a Cristo, a Ti Entredo, encerrou sua carreira no Instituto Bíblico da Flórida como preletor regular. Inspirou uma leva de alunos, como o evangelista Billy Graham. Este foi influenciado por seu testemunho de fidelidade a Deus. Na lápide de Winfield Scott Whedon estão gravadas as palavras I surrender all, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, Tudo, sim, por Ti darei. Exoluto, mas subiço, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, tem jeito, Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, Corpo e alma, eis-me a Ti. Neste mundo, ó Cristo, a Ti entrego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus. Jesus, bendito, Jesus, bendito, Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, E aí